Eu comecei tendo clareza de que as coisas que eu não queria, eu até não tinha certeza ainda do que eu queria, mas eu tinha certeza absoluta do que eu não queria mais. Eu tava cansada de não ser valorizada, de não ser reconhecida, sabe? E quais eram as minhas necessidades? E aí eu comecei a ver nas minhas dificuldades, eu não conseguia atender um paciente direito, porque esse paciente chegava com dor e eu não sabia mais o que fazer pra aliviar a dor dele. Aí eu iniciei um processo de transição de carreira, né? Claro que eu estipulei prazo, botei data, fui implementando. Percebe, gente, que isso é estabelecer meta? Se o seu sonho é viver de auriculoterapia, o tempo, dê tempo aos seus estudos, né? Você tem que aumentar gradualmente o tempo de estudo e o tempo de atendimento. Não adianta você só ser a teórica da auriculoterapia, tá? E isso é muito sério. Não adianta você ser só a teoria. Você tem que colocar na prática. Ah, Lirane, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Não espera o seu paciente bater na porta, tá, gente? Não espera. Parece que é um acordar, né? Eu sei que todos aqui, nós todos temos contas pra pagar, né? E muitas vezes nós precisamos nos dedicar aos nossos trabalhos, que nem sempre nos fazem felizes. Mas é imprescindível, gente, se estruturar pra que você possa fazer essa transição. É, você trabalha oito horas por dia? Tranquilo. Você depois do seu tempo de trabalho, você tem um tempo de estudo. Faz as suas obrigações, cumpra o seu prazo, depois você vai lá e estuda. Ah, Lirane, agora eu preciso praticar. Você pega o sábado. Ah, mas o sábado? Mas o sábado eu tenho que descansar? Ah, quem disse pra você que você tem que descansar? Quem disse pra você que você tem que descansar na hora que você quer mudar de vida ou que você quer implementar suas metas? Entendeu? Eu tenho momentos de descanso. É o que eu adoro. Tem momentos que eu insiro na minha rotina de descanso, porque eu tenho uma flexibilidade horário. Mas ontem à noite e hoje à noite, por exemplo, eu vou estar trabalhando. Então eu tiro momentos do meu dia pra ter o meu descanso. Porque a hora que eu chego do trabalho, que seria às seis horas da tarde ou às sete horas da tarde, como a grande maioria, que alguns vão pra casa e ficam das sete até à noite, né? Sem fazer nada. Ou fazendo rotinas caseiras, assistindo a novela, assistindo um filme. Eu tô me preparando. No meu caso agora, eu vou estar na imersão de laser, que vai acontecer, né? Hoje à noite. A gente tem aula. Então eu tô nessa aula. Eu tô lá. Tô marcando presença com os meus alunos. Tô vendo as dúvidas. Tô o tempo todo, gente. Claro, aí é estressando, Lirani, mas essa vida é muito cansativa. Doze horas trabalhando. Entenderam? Mas quando a gente faz aquilo que ama, e quando você tem um propósito, eu não tô falando pra você fazer isso pro resto da vida. Tô falando pra você conseguir o seu propósito. Então é um momento de sacrifício? É. É sim, é um momento de sacrifício. Tá? Então, é isso que eu tô chamando você pra olhar. É pra sua vida. Você quer reestruturar? Então lembra. Você tem que estudar nas suas horas livres. Tem que praticar nas suas horas livres. Eu trabalhei muito sábado, gente. Das sete da manhã às seis, sete da noite. Muito sábado. Tá? Então, lembra. É imprescindível, gente, se estruturar. Pra que você não precise depender o resto da vida da situação que você tá. Não adianta ficar reclamando. Puxa vida, vai começar segunda-feira. Tudo de novo. Mais um ano. Tudo de novo. Ó. Só reclamação. Só reclamação. O que você vai fazer pra mudar? Qual é o passo, né? Então, a não ser que o seu arrependimento na velhice, por exemplo, seja uma opção pra mim. Pra mim, deixou de ser. Eu falei, não. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer já. Porque agora eu tô tendo clareza. Então, comece já. Sabe? Comece fazendo o necessário. Depois você faz o importante. Daqui a pouco você tá fazendo o impossível, gente. Tá? Você tá fazendo o impossível. Eu tô tendo o impossível.